Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Ontem eu tomei um chá de maçã com canela tão delicioso que eu lembrei de como esses pequenos prazeres que tendem a passar despercebidos fazem a diferença na vida da gente. No dia a dia mesmo, nem sempre temos essa percepção, essa sensibilidade e fica até meio chato celebrar esses detalhes, esses momentos do cotidiano. Continuamente, o tempo todo. Parece forçação de barra entre o deslumbramento e o otimismo puro e simples. Mas que chá? É sempre uma delícia? Eu acho que é. E tem um mundo de alternativas pra variar de acordo com os humores e com o que o corpo estiver pedindo. Cidreira, digestivo. Camomila e erva doce, bons para dar aquela acalmada, baixar bola, quando eu tô muito agitada. Hortelã e alecrim são maravilhosos para digestão e para o intestino. Chá verde, que já é um clássico para desintoxicar. Hibisco, gengibre, limão. Você também gosta? Quais são os seus preferidos? Se você prefere café e só café, não tem problema nenhum, tudo certo. Eu amo os dois e fico fascinada com os dois. Chá e café por causa da diversidade de sabores, intensidades, modos de preparo, tudo na verdade. Com chá ou café, tanto faz. Você aí na sua casa é o convidado, é a convidada mais importante pra gente desfrutar dessa tarde que vai ter o sabor que você escolher. Simples assim. Sempre juntas, sempre mulheres.